Olá, crianças! Tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar a cidade de Curitiba. E hoje a Prof. Bruna veio aqui para a gente trabalhar os pontos turísticos que a nossa cidade tem. Tenho certeza que você já conhece alguns pontos turísticos e vocês vão relembrarem e escolher um ponto turístico que vocês já foram com a família. Parque Tanguá Parque São Lourenço Museu Jardim Botânico Zoológico Parque Barigui E também temos o ônibus turismo que leva para todos os pontos turísticos da cidade de Curitiba. Parque Tanguá